Foi um dia de comemorações para lembrar a importância do Exército para o país. O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril, em memória da Batalha dos Guararapes, que aconteceu em 19 de abril de 1648, no estado do Pernambuco. Em 2016, foi criada uma acomenda para homenagear nessa data quem se destacou pelo trabalho ou serviço em favor da tropa. Nós fazemos a entrega de alguns diplomas e algumas medalhas importantes, significativas, no contexto do Exército Brasileiro. Uma delas é a medalha Exército Brasileiro, que é dedicada àquelas autoridades, àquelas pessoas, aqueles civis e militares também, que têm uma parceria com o Exército Brasileiro, têm uma amizade com o Exército Brasileiro, têm uma consideração com o Exército Brasileiro. O vereador Rogério Cruz recebeu uma das medalhas. Já fizemos, em três anos consecutivos, a homenagem ao soldado do Exército na Câmara Municipal. E, além disso, eu fui convidado, na altura, pelo general Sinotti, o ex-comandante dessa brigada. Quando iniciou, o Exército fez um trabalho aqui na cidade de Goiânia, no combate à dengue, no combate à chingungunha. Eu fui convidado, participamos juntos nesse trabalho e hoje recebendo essa homenagem, que me sinto muito agraciado. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, o secretário de Segurança Pública do Estado, representante dos bombeiros, da PM e da Polícia Rodoviária Federal, entre outros, estiveram entre os homenageados. A cerimônia foi acompanhada pelo governador do Estado. Eu fico muito honrado, na condição de governador do Estado de Goiás, celebrar o dia do Exército e presenciar essa justa homenagem que o Exército empresta a essas personalidades da história de Goiás no Brasil. A comemoração foi encerrada com música e coreografia da Banda Marcial de Brasília.